Agora a gente vai falar do que? Do São João de João Pessoa. Eu tô aqui com a programação do São João de João Pessoa. E a gente falou do São João de Campina, né? E eu não esperava que ia ter uma programação aqui em João Pessoa. Nos anos que eu tô aqui, eu não lembro. O São João tão bem... E não tá fraco, não. Tem Elba Ramalho, Ranieri Gomes. Vem pra cá pra João Pessoa. Lembra daquele papo que tá aqui? Teve a polêmica do Ranieri lá em Campina Grande. Ele vai estar abatando presença aqui. Campina não te quer, mas a gente te quer. João Pessoa tem a Cod. De graça da velha. Tem uns também. Belmarx. Belmarx, gente. Maravilhoso. Lucar Bess. Lucar. Lucar, amorzinho, né? É, do aniversário lá do Danilo. Vocês entrevistaram ele. Matheus Fernandes, João Lima, Israel Muniz. Gente, sério. 21, 22, 23, 24 de junho. Tá recheado de atrações lá na vago, né? Não tá aqui, mas eu soube essa semana também que a prefeitura, juntamente com o governo do estado, eles estão abrindo uma área lá no Almeidão, no Cristo, que é pra ter as atrações culturais. quadrilha, comida típica. Ah, eu vou me falar sobre isso. Tudo no estacionamento lá. Ah, gente, vai ser maravilhoso. Então vai ter a parte das bandas, a parte do evento, e vai ter essa parte cultural também, que é bem raiz, aquela coisa perto de serra. Ou seja, não vai faltar quem quiser, o tradicional tem lá, quem quiser o modinho, o santanês. Por dentro de tudo, ele vai ter um abacão do presente. E é isso aí. Você, a time São João, gosta bastante, ama a time carnaval. Eu amo as comidas. Eu sou o time festas. Do Natal Reveillon. Do Natal Reveillon. Time festas, tudo aí. E as comidas típicas, tudo pra mim, gente. Tô muito, muito ansiosa nesse momento. Vamos tirar o atraso, né, gente? A gente merece tirar esse atraso, vamos organizar. Vamos dar a gente lá. Quero a equipe do Ego Time em todos os campos. Oi, Cícero, quem é, amor? Gente, esse deles nunca é de tempo. Vai ter muita comida e muita música também, né? Muita coisa boa.